A Black Friday tá chegando e essa é a hora pra aproveitar e jogar tudo que você puder. E no Promobit, você encontra as melhores promoções de games, consoles, TVs e muito mais. São 700 ofertas novas todos os dias, mano. Baixe o app agora e economize. Link na descrição. E skins iradas pro seu console com frete grátis é na Popiart Skins. Links na descrição. E aí, galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, manos. Finalmente chegou o meu Xbox Series X, cara. Isso mesmo, meus queridos. Chegou agora no dia 11 de novembro, né? Um dia após o lançamento internacional do Xbox. E eu quero fazer hoje um unboxing aqui com vocês, cara. Esse é o console que eu tô muito animado pra jogar ele, pra ver todos os recursos. Eu tenho muitos jogos na minha Xbox Live, tá ligado? Principalmente, por exemplo, toda a saga Assassin's Creed tá nesse carinha aqui. Tô louco pra jogar Assassin's Creed Valhalla nele, inclusive. Quero trazer vídeos pra vocês mostrando as versões diferentes de cada, né? E vocês podem se perguntar, né? Cidão, onde que você comprou? Bom, eu não vou responder porque, né? Né? Tá ligado? Paga nóis. Mas eu comprei de um dos revendedores oficiais da Microsoft, né? Se você for no site do Xbox Series X, você vai ver lá que tem uma lista com as lojas, principais lojas revendedoras. Comprei de um deles. Chegou de manhã, no dia seguinte, ao lançamento internacional. Considerando que eu moro no interior de São Paulo, achei que foi em um bom tempo, tá ligado? Chegou rapidinho, considerando aí a pré-venda. Mas um resumo rápido aí, um quick resume. Pra quem não sabe, o Xbox Series X é o novo console de nova geração da Microsoft, que eles estão lançando, né? É basicamente o quarto Xbox deles agora. E este é o console hoje mais poderoso de todos, cara. Realmente é o que tem maior poder de processamento, poder de placa de vídeo e tudo mais, pra rodar os jogos em 4K até 120 FPS. Super rápido, com o poder do SSD dele. E é claro, com uma lista enorme de jogos, graças ao Game Pass, que você pode comprar aí por pouco valor mensal e ter muito jogo pra jogar. Então vamos logo pro unboxing, que eu tô muito seus pra abrir e testar logo, tá ligado? Isso aqui não é nenhuma edição especial. É o Xbox Series X versão padrão, de 1TB de armazenamento. Pretinho e tal, né? E só lembrando a vocês que também tem o Xbox Series S, que é a versão branquinha e menor, de 500GB e um pouco menos poderoso. Esse carinha aqui tá na faixa dos R$4.700, mais ou menos, R$4.699. E o menorzinho, o Series S, tá na faixa dos R$2.699, se eu não me engano. Editor, porra, rija-me na tela se eu tiver errado. Mas vamos lá, já aproveita e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Ativa o sininho, deixa o like, fica ligeiro que teremos mais vídeos desse cara aqui. E do rivalzinho dele também, do PlayStation 5 aqui no canal. Bora então, vou abrir aqui que eu tô muito... Eita, quase já abri o negócio, quase já voou, meu Deus. Eu tirei o like aqui e quase voou. Então vamos fazer assim, ó. O bicho é pesado, a gente tem que malhar aqui pra abrir. Olha só que belezinha, mano. Fica legal que ele vem muito bem embrulhadinho, velho. Muito bonito, bem premium mesmo, né? Então vamos tirar ele aqui da caixa. Onde eu posso deixar a caixa? Não sei se vocês vão conseguir ver. Ai, beleza. Aqui temos o bonitão. Pera aí. Tirando, tirando devagarzinhos, com todo cuidado. Nossa, ele é muito mais pesado que eu pensava. Olha aí, que beleza. Ele vem muito bem embrulhadinho, cara. Então esse é um box que tem que dar certo de primeira, senão eu não vou conseguir embrulhar de novo assim pra gravar de novo. Então vamos lá. Tira... Opa, eu tô de ponto cabeça, assim. Não sei. Faz assim, então. Vamos tirar o lacrezinho de cima. E aí, papelzinho super bem embrulhadinho, muito bonitinho. Aqui a parte de baixo. Dor, boa. Errei. Também não tem nenhum indicativo aqui, né? De baixo ou cima. Então tira esse coisinho, né? Dê poder aos seus sonhos. Tira a partezinha de cima. E olha só, meu querido. Pera aí. Pera aí. Do ladinho. Não quero rasgar. Esse papel é bonito, pô. O papel dá pra usar pra embrulhar ele de novo ou embrulhar alguma outra coisa. E olha que bonitão que ele é, cara. Mais bonito pessoalmente que em vídeo, hein? Caramba, eu já vi muitos vídeos dele. Então pessoalmente ele é mais legalzinho mesmo. Olha que bonitão o Xbox Series X, cara. Não é tão grande quanto eu pensava. Nos vídeos ele parece maior. Porque na real, pra você ter uma mesura um pouco o tamanho, ele de pé é do mesmo tamanho que o Xbox One X e o Xbox Slim, sabe? O Xbox One S. Então, ele é o mesmo tamanho de pé. Ele só é mais gordão, né? Aí tem o botão de ligar, a entrada de disco, né? Lembrando que o Series S, que é o branquinho, não tem entrada de disco. USB. Aqui atrás temos outras entradas também. HDMI, USB de expansão de memória, de energia. No topo nós temos essa saidinha aqui de ar dele, que é a principal. Não tampe isso aqui no seu, pelo amor de Deus. Deixa o videogame ventilar à vontade. E embaixo temos a base dele só, pra ele ficar de pé. Mas pode deixar ele de pé ou deixar ele deitadinho. Pô, bem bonito, hein, mano? Gostei. Olha isso, deixa eu cair de frente aqui, ó. Dá pra malhar, hein? Ele é bem pesado. Mas o que ele tem de peso, ele tem de poder também. E é bem bonitinho. Cara, achei mais bonito pessoalmente que por vídeo e foto, hein? Gostei muito. Bem-vindo à família, Xbox. Vamos botar ele pra cá e ver o que mais vem na caixa? Tentar deixar ele de pé do meu lado, não sei se vai aparecer aí. Aqui tem um guia de instruções de como ligar ele, ou fazer ligação pelo aplicativo, e como ligar o controle. E aqui temos uma outra partição aqui. Eu acredito que seja o que vem os fios e o controle, né? Isso mesmo, ó. Temos aqui o fio HDMI. Eu sempre adorei esses HDMI do Xbox, cara, é muito maneiro. É uma das melhores qualidades que eu já vi no mercado de cabo HDMI. Mas eu acho que esse aqui é 2.0, não sei dizer se é 2.1. O cabinho de energia é legal, que é o padrão brasileiro já, não tem que ficar botando em extensão, né? Tá ligado? Igual os outros que eu tenho aqui, que são, acho que vieram de importado, né? Aí tem aquela entradinha fininha, esse aqui não, já é cabo padrão brasileiro. E temos aqui, tem um manualzinho de instrução e nosso querido controle, que eu tava muito curioso pra ver. Eu sei que ele não muda muito em relação ao do Xbox One padrão, mas é uma diferença suficiente pra me instigar, me deixar curioso e ver a pegada dele e tudo, né? Deixa eu ver aqui. Olha que bonitão, cara. Nossa, o D-Pad é outra coisa, mano. Caraca, ele tá mais levinho. Mano, gostei, cara. Nossa, ele é uma versão o dobro de confortável que o padrão, tá ligado? Olha aí. Bonitinho. Ele vem com um botão novo, que é o botão Share, pra você já compartilhar vídeo e foto, tirar na hora, né? Só apertar e já tá pronto o seu vídeo, sua screenshot, o que for. Um D-Pad renovado, que nossa, tá bem mais gostoso de apertar esse D-Pad aqui. Diferença absoluta. E ele tem um pouco mais de grip na parte de trás, em relação ao controle original, né? Ele é um pouco anti-escorregadinho, né? Pra você não suar a mão. E aqui também nos triggers. Faz uma diferença gostosa na hora de apertar assim, cara. Eu tô louco pra testar esse controle aqui em ação, mano. Muito maneiro. Então, este é o Xbox Series X, cara. Controlinho, que eu amei a diferença do D-Pad já e gostei dos grips dele aqui atrás. Doido pra testar. Os cabinhos, né? De HDMI e de tomada tipo brasileiro. E, é claro, o monstro, né, mano? O console em si. Comenta aí o que você achou do Xbox Series X. Se você pretende pegar um, se você já tá com o seu. O que você achou dos outros unboxings, do meu unboxing. E o que você espera ver aqui no canal, fazendo com ele, fazendo testes, jogando diferentes jogos. Tô louco pra testar o Assassin's Creed Valhalla nele, mano. É o que eu tô mais ansioso pra ver. E, é claro, testar alguns jogos retrocompatíveis também. Ele tem umas funções muito legais pra jogo de Xbox 360 e tal. Deixando em 60 FPS, com HDR automático. Tô louco pra testar tudo isso aí. Eu já separei bonitinho tudo no meu HD externo ali do meu Xbox One. Pra passar tudo pra ele rapidão. Então, eu vou fazer o setup inicial. E vou trazendo vídeos pra vocês. Já peço, inclusive, pra você me seguir no Twitter e no Instagram. Principalmente no Instagram. Instagram é arroba Sidão do Game. No Twitter é arroba Sidão do Line Sidney. Porque é onde eu converso com vocês mais abertamente, né? Se eu faço algum teste rapidinho, eu já comento, já posto por lá. Principalmente no Insta, tá? Então, me segue lá pra não perder mais nada. Enfim, meus queridos. Comenta aí tudo o que você achou. Se inscreva no canal pra não perder nada. Ativa o sininho. E deixa o like pra ajudar. Enfim, muito obrigado. Um grande abraço. E aqui foi o Sidão do Game, direto da nova geração, mano. É nóis. Falou. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri